Vamos aumentar a renda. Na última parte aqui a gente estava terminando de bater nos anões, inclusive fazendo cerca aqui em Carecadain da gente, que vai ser de verdade difícil de ganhar com o que eles tem aqui. Aqui a gente tem que terminar de pegar a cidade de Carecadain que eles tomaram da gente, enquanto eu estava reforçando, vamos atacar eles aqui então. Nice, não vou liberar os orcs. Foi um journey publica, vai precisar aqui, essa província que está uma loucura de trocação de dano, de dono, de dano. Fúria vermelha, coloca aqui então o horror sobrenatural, e quando a gente troca de montaria a gente não causa mais pavor. Então estamos aqui, no próximo turno a gente começa a tomar atrição. Edward Cullen, está subindo em direção aqui ao castelo né. Definitivamente eu não mudei alcançar ali para saquear eles. Mas eu posso vir até aqui, saquear aqui. Bilbali, não, põe uma grita aqui, mas uma condição melhor. Chaltira, está vindo para cima aqui de Middenheim né. A gente já alcança aqui, vem cá. Kurt Helborg está aqui, um exército consideravelmente bom. Vamos lá bater no capitão da Hicksguard do Império. Vampire! Ahn... Find me if you dare! Find me if you dare! Vampire! Crash their breathers! What? Hmmmm... Grupo 3... Blood frenzy! Vampire! Find me if you dare! Vão descarga! Não tem uma infância, não tem uma infância! Vacame, não tem uma infância! Crapos! 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 Ahn... Eles tem um mortier né? Ahn... Vamos pegar... E... nós somos imortais! Nobre do poder! Zampire! Eu vou! Eu fico! Agora, senhor! E... tem! Vai lá os zumbis! Vai lançar um ataque impétrico aqui, onde está vindo um monte de gente Deixa eu pausar aqui para mandar todo mundo atacar Antes de eu fazer merda, vem para cá Quem está aqui? Vampira, vem para cá Zumbis, se chegar, vem aqui Vocês aqui, mecanismos mortos aqui Aqui Aqui, aqui Aqui O que é o passado, Nagash? O que é o passado, Nagash? Vem para o vivo! Vai zumbis aqui Zumbis é distração Tá, levanta aqui o voo Aqui E agora, em vez de eu Estou em sua casa Você vai ter perdido Zumbis Rapidamente Time para matar! Não precisa! Não precisa! Você vai pegar essa carruagem aí, bicho Eita, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Pêndulo Joga aqui Vai pegar bonito Aí Seu tempo já arrivé Minha general não conseguiu tirá-lo daqui Ela está brigando com Percy Helborn Estou em sonatos agora Assim, uma vez que eu tenha gesch訂閱 Aproveite Clique Minha Grügu Tom, Ela sobe Ciência Como inévitável como a morte! Nós somos imortais! Suíça! Vampire! Princesa de sangue! O que é isso, Isabela? O que é isso? O que é isso? O que é isso? De vez em quando! Está terminado! Nós somos o novo guerreiro! Toda a vida deve acabar! Vampire! Vocês... Pode sair fora daqui! Carruagem... Vai lá! Vocês estão brigando com... Semigrifo, não vai dar certo! Debuff daqui a pouco! Debuff daqui a pouco! A guerra! Volta para a minha vida! Vem! Acorda-los! De vez em quando! Estou em sua casa! Mecanismo morto... Continua aqui que está cheio de gente... Aqui para você dar essa hora de dano... E de cura! Agora que estão as duas vampiras brigando... Está mais tranquilo! Uma sozinha contra dois heróis... Estava difícil! afastar os heróis... Faltam os heróis... No tenho problema! Quem está a minha vida? Um juízo... Para não te ajudar com isso... Vampire! Curte! Preciso! Vou procurar! Para que você? Não! Não está perdida! Não está perdida! Não está perdida! Para que você! Asas no capaceito Tá bonito Infelizmente não morreu aqui meus Pegasus Ah não precisa perseguir que é povoado Beleza, vamos ocupar aqui Uma Middenheim Bloque isso daqui Relicário pode tirar Esse aqui de corrupção pode deixar Já está no level 3, isso ajuda bastante a situação Você, Shardier Pode colocar aqui E aqui Pêndulo já está bom Põe espalhar a corrupção Põe o Corsair Infernal Para você também, estava faltando Muito bom O que? A gente está em conflito aqui agora na seguinte situação Nunca Um Grimm está aqui enchendo o saco Será que o Manfred pode me ajudar? Eu vou continuar avançando para a cidade dele Para evitar que eles montarem mais exércitos Obliterate Esse aqui pode matar Foi que o Sobrador tinha uma batalha que a gente ganhou deles Para as escadas A gente não tem mais exércitos Ou morrer Ou morrer Ou morrer Ou morrer Ou morrer Ou morrer Seu exército tem mais o que? Seu exército tem mais o que? As cavalarias estão aqui E vem com o sono Coloca aí a Última carruagem Algumas carruagens de corpos Tem um grande sino montado nelas E é puxada por um bando de De gritos mortos vivos Não É a mesma coisa em descrição em todas Fiquei confuso agora Essa questão moral é bem simples de responder Meg Como você está no jogo eletrônico Equipamentos Obviamente Sim Nós vamos ganhar Hum Hum Tá agora Vamos acordar mais um Da linhagem dos dragões sangrentos Eu acho Esse aqui vai dar mais ritos de magia né Hum Hum É esse aqui mesmo Acho que a gente tinha acertado Do Lorde Do Gargão Sangrento Com o exército de heróis Oscar Posler A escuridão vem A escuridão vem Põe em reposição Aí vamos começar a lotar o exército agora né A escuridão vem 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 Sim Depois eu vou ter qualquer coisa Minha corrente chama Você pode Ahn Quem está tomando o nome White King Matheus falou que ia esperar liberar o senhor Chaos White Para ser um deles O que eu posso colocar aqui Ahn Eu já coloquei o Nicolas em algum herói Isso deveria ser importante Já mexi, Michel Temer Já Gárgula Está saqueando ali a cidade Andrés Pode melhorar isso aqui Ok, acho que basicamente é isso Queria muito que o Manfred devia se ajudar ali Para não perder a cidade Falta pouco para a gente bater O que sobrou dos anões Aí vai ser menos chato Vamos se livrar aí de uns 5 senhores lendários De uma vez E Mago, bem-vindo de volta O Império também está quase nas últimas Pegar o B-Chaff Então já era de eu pegar isso aí A menos que eu confidere com eles Vai ser muito difícil de acontecer Onde a Bretonha está querendo ir agora Eu não faço ideia Gilon de Aquitã Ah, a facção dos Femmers está lá em cima ainda Mas eu acho que a Bretonha não está caçando eles Os Esqueiros do Glomofoso estão indo Pra cima do Império com tudo também Sinistro Mas o Borgo vai terminar de se matar agora Espero Caraca velho, botou um herói de vida cheia E a resolução automática Totalmente em favor dele É brincadeira né velho Vamos lá lutar essa mergulha Capaz da gente perder ele Você quer ver? O Odin Falou Tidal Falou Tidal É isso aí né velho Vamos ver o que a gente poder fazer aqui Matar um herói é muito fácil O General pelo menos Vou acelerar porque essa batalha aqui Vai ser só enrolação Eu deixei contra os zumbis aí Tá aí o cara correu Morreu Esse vai correr também agora Por causa do Pavor E acabou a batalha Uau É brincadeira né velho Persegue até matar Pode demorar umas 50 horas Até isso acontecer Então não é toda a campanha não É só o Morto Vivo e o Escaven que a resolução automática odeia Tem que matar Quase chegando na metade Tem que matar Vai aparecer com um senhor de vida cheia Vai atacar de novo Resolução automática vai atacar 5% pra gente Morcego Morcego vocês podem atacar o cara tá Não precisa ficar brincando de voar por cima só não Isso realmente vai levar um tempo Isso realmente vai levar um tempo Vamos dar o tempo aos nossos morceguinhos Vamos A parte boa de jogar com os vampiros É que até o escudo de carne deles Ah ele vai fugir velho Até o escudo de carne deles causa medo Ajuda bastante nas batalhas Caraca se fugir eu vou ficar bem triste velho Caraca se fugir eu vou ficar bem triste velho Caraca foi só tirar o morcego que o cara andou 50 metros velho Correu Some daqui meu Cara chato esse Marimburgo Estália vai pedir paz Cadê nosso ex-presida? Tá ali saqueando o castelo da Carcassone Pra pegar a última cidade da Estália Espera Esses trolls eu ainda to com medo do que eles vão fazer velho Opa, será que o Morgul vai atacar os anões aqui? Será? Não, você pensa como eles Faça eles sofrerem Foi um erro meu pensar tal coisa Mais ou menos O jogo nunca cansa de me responder Eu acho isso incrível O que é uma VTuber? É a galera que faz vídeos pro Youtube Ou stream na Twitch Youtube mesmo Que ao invés de colocar uma webcam no próprio rosto Fica com alguma coisa de Motion Tracking E fica na verdade um personagem de anime Fazendo as expressões faciais dela Pronto Isso dá sucesso pra maravilha Hoje em dia Sim vei Eu também não sabia que tinha um termo Nós estamos em acordo Move! Vou tentar vir pra Essa cidade aqui Pra acabar com essa galera Na mais um turno a gente pega essa cidade aqui Se bem que dá pra pegar agora Fica enrolando não Pronto Acabou o Oberstrike A espada da disputa A espada da disputa nunca fica com a mesma pessoa por muito tempo Pois aqueles que a detêm Sempre irão empunhada quando os nervos aflorarem Aqui agora pode colocar um negócio de atrição E esse daqui Aqui Aqui Põe em reposição Mano As cidades aqui de Midland não conta já pra fazer o herói do Chaos White? Pior que eu acho que não 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 é não mano Tem que ter mesmo Tem todo um mercado disso Se você pesquisar na internet aí A galera que recebeu mais donate de live Nos anos passados aí Você vai ver que no top 10 Praticamente só tem Essa galera De VTuber Ah Consegui assassinar um finalmente É cara Se tem demanda tem mercado vei A regra é essa Não, não é de tráfico humano vei É de demanda O mercado Não é de tráfico de humanos Vamos atacar aqui a bagaça Michel Temer E o seu reforço aqui pode ser controlado pela máquina E vamos lá Tomara que ela não mate meus rendimentos inomados Nosso reforço vem do outro lado Poderia atacar junto aqui Uma boa Vamos atacar junto Meus espectros fica aqui Guarda-tumba aqui Michel Temer aqui Cavalaria espera aqui atrás Nas árvores escondido Vocês aqui Vocês aguardam pra quebrar o portão ali E Terror Espírito vai subir ali Tá Michel Temer sobe aqui Vocês espera aqui Vem aqui Vem pegar essa galera aqui Opa, vocês são grupo 2 Bom, não tem ninguém no portão então Ah, então mano Tem gente falando boss na internet aí Mas é difícil querer botar a cara tapa Porque se botar a cara tapa também tem risco de dar muito ruim Tem gente que nem fala tanta bossa assim É punido por falar alguma merda E acabar a carreira do cara Mas faz parte Faz o que? Quando você se torna uma figura pública Você meio que tem que estar preparada Pra essas coisas E aí Vansfera Você nem esperou E já tá entrando aí Bicho Vai morrer Sobe aí Está na hora de acabar com a Atileia Está na hora de acabar com a Atileia Está na hora de acabar com a Atileia Deixar o Temer Temos que pegar aquela galera ali Pegar aqui o nosso Terror Espírito Opa, tudo bem aí portão? É pior que eu fui lá sugerir no canal do Discord Agora nós nos atenderá Não sou imune a essa bagaça Agora nós nos atiramos Volta, cara Guarda a tumba, pode descer ali, espectros, todos vocês também podem ir pra cá Pior que eu beboava hein, pior que eu beboava Ainda não autorizaram a gente fazer stream com o solo na veia, se não fica a dica aí pro futuro Zumbi, espalha todo mundo O que é isso aqui? Coloca aqui, dá buff com os dois lados 40 de ataque corpo a corpo, pra todo mundo Sucesso Mais zumbis? O que vocês querem é isso? Não dá no meu cara aqui não, coloca aqui então É zumbi pra carai Não dê elas aí Não dá pyramid Maravilha Checkout Pessoal ali em cima ali, mas elas que estão correndo, né? Tá um transo no portão aqui, tá foda, né? Dá um sopro daqueles pingardeiros aí, tem um morteiro? Tem dois morteiros? New target, acquire! Galera que tá resistente, velho! Os pequenos da 200 do Sul são sinistros, velho! Esse cara não corre pra qualquer coisa não, velho! Não diz que eu não caí de novo? Ah, não caí não, que susto! Aquela silêncio súbito agora eu fico assustado Porque hoje tá instável a parada Nossa, chamou galera aqui, velho! Achei que tinha ninguém Tinha quieto! Tinha quieto! Eu surtei de HP não, mas era só de teste, então... O que tinha ganhado foi... Sei que a pessoa tinha comprado acho que 5 tickets, 12% antes de ganhar e ganhou Vou pegar aqueles pingardeiros ali em cima Aqui pode vir incomodando esse cara Eu tinha caído, voltamos Peço perdão Vou deixar o Temer precisando de mais zumbis Se está todo mundo de volta, tá, porque estava 10 e está 10, então tudo certo O capitão do Império está segurando todo o meu exército aqui Ele deve ser um ninja Os gigantes finalmente poderiam se soltar aqui Os gigantes finalmente poderiam se soltar aqui Ainda tem mais zumbis Ainda tem mais zumbis Ainda tem mais zumbis E somente ata sempre Os gigantes não conseguiram se soltar aqui Começamos aqui Apenas não pode ir em vida Ou não pode ir em forma sviksi Apenas não pode ir em vida Apenas não pode ir em forma de ser tão diferente Apenas não pode ir em forma de passe E as penatas não podem ser o que se soltar aqui Apenas não poderam ter destruído Apenas não a de se soltar aqui Aaaaaaay... Morteiro... Por que estou trazendo mais gente para vir ajudar o Morteiro? Tentar mandar o Morteiro Espírito lá de novo para ver. Morteiro Espírito Você está usando algum mod? Alguns... Só alguns... 154 eu acho... Só alguns... Assim... Eu só jogo que você joga com mod, bicho Depois que eu aprendi o quão maravilhosos são os mods de jogo... Eu só jogo com mod Morteiro Espírito Morteiro Espírito Morteiro Espírito Morteiro Espírito Eu realmente espero que você não tenha matado ninguém do meu exército, viu? O reforço contrário pela máquina Senão eu vou ficar bem triste com você Zumbizinhos... Pode vir todo mundo aqui em cima também É só superar o trânsito agora que a gente consegue chegar lá no meio Não chega... Esse castelo aqui é muito legal de lutar aqui, velho Mais para defender também Mas nunca tive a oportunidade Só em batalha customizada investiram a colina abaixo e correram terror espírito chega aqui, vocês três vêm aqui também, tem um general aqui então estamos aqui, eu não sei qual é dos exércitos do lado de fora, mas tem dois exércitos do lado de fora nessa batalha aqui que provavelmente vamos atacar depois às vezes é até estranho quando eu jogo o jogo base, porque eu só vejo os anjos que eu jogo mods então mano, tem um mundo muito maravilhoso do lado dos mods, recomendo a todos praticarem não-dele-ascendente, não-dele-ascendente eu invoquei os velhos da Pinheira, os naga-dumbre, a estrela da espelha a estrela da espelha A Monsfera pega essa Arqueira aqui, tem um monte de besteira aqui Mas o modo de consideração de que? Cara, tem muito mod que adiciona o Senhor Lendário novo que tem na lore do Warhammer Tem muito mod de unidade nova que tem na lore das facções e não tem no jogo Tem muito mod de facção que tem na lore do Universo Warhammer que não tem no jogo, base Tem muito mod que muda a mecânica de uma facção que faltou no jogo Tem muito mod de... deixa eu ver, o que mais? Rei skin eu nem uso tanto mais, mas a maior parte de tudo isso é Senhor Lendário, unidade nova E algum overhaul de facção nova Tipo, esse Reinos do Sul, por exemplo, essa facção não existe Se você for no seu jogo base, as facções da Star e da Tileia é uma facção do Império Com unidades do Império normal Aqui não, na lore do Warhammer, os Reinos do Sul são uma facção de mercenários Com suas próprias unidades próprias e tal E aí, com esse mod, elas realmente tem em sua própria facção Com suas unidades especiais, cada uma delas Com o Senhor Lendário também, tudo isso Então, tipo, eu tento incrementar o que falta no jogo, tá ligado? Negócio também de invocação Sabe quando você joga de Skate, que você faz o Skate sair do chão E, do nada, os Skate mod de ataque cardíaco Então, eu uso o mod que nenhuma invocação morre disso Nenhum mod de melhoria gráfica? Nenhum, mano Não coloco mais Eu já usei bastante, já Tem uns até bem legais, mas Não faz falta pra mim, não É pra tentar enxutar um pouco os mods que eu uso Muitas notícias Beleza, vamos esperar o estado do lado de fora atacar a gente E a gente mata a facção Ah, vamos ocupar aqui Tem um totem aqui, adorei Tá aí, fugiu os dois que estavam dentro da cidade Sim, ele foi implementado de um game pro outro, velho O mod era do um e colocaram no dois Elmo da Discord Esse elmo da Discord surrado é um elmo de bronze coberto de símbolos ressequidos Que distraem e perturbam qualquer agressor Ok Aqui Michel Temer vai montar um dragão, né? Que ele merece Você pode colocar aqui E aqui, ok Carcassone ganha guarnição Esse marco aqui A torre amaldiçoada da feiticeira No alto de sua torre, a dama feiticeira Olha para os horizontes da Bretonha A torre no seu solo é o refúgio do mundo E casa de laboratórios alquímicos Que ela usava para fazer poderosas poções e magias devastadoras Vai aumentar a reserva dos ventos de magia de todo o exército E aumenta a corrupção vampirica em todas as províncias Que é ótimo Pode colocar esse aqui também De aumentar a atrição em quem vier aqui Para atrapalhar o Orion Edward Cullen Você pode colocar e reanimar mortos também Que é muito interessante O que você quer? O que você quer? Parece que é bom, hein Tirar a líder dos inimigos em volta Já vem level 13 Já vai ganhar carruagem Agressivo Versado Tirar a revente de magia do inimigo é bom também Vai ser um combo sinistro esse aqui Mostra aí só libera no 20 Então não adianta nada Beleza Por enquanto Por enquanto esse aqui vai ser o Momonga-sama Já que Já que não temos o Ainzogul Vai ser a versão guerreira dele O Necrarca é a versão necromante dele Opa, Vlad não mexi Calma aí Os Orcs realmente não sei se eles vão atacar ali Mas eu não vou recuar não A gente vai continuar aqui Avançando para pegar as últimas cidades dos anães Até aqui dá 50% É melhor que seja importante A entrega foi feito para mim Põe esse aqui O Momonga não vai se mexer mesmo Pode ficar canalizando aí Ah não, não dá para se mexer Ahn, Chaltier A gente vai não te mexer ainda A gente pode começando a se aproximar aqui de Middenheim O que? Pegar a última cidade que falta aí de importância da província Isso vai ser feito Midden Stag Pode colocar a ordem pública Manda o exército de heróis invadidos sozinhos os Northcânia O resto do exército na fronteira para ficar mais top Então, provavelmente eles vão atacar a Bretonha A gente vai começar a atacar a Bretonha em breve E vocês vão entrar na briga Eu acho que é isso Já mexi todo mundo É isso aí Tem decreto para colocar em algum lugar que eu não vi Como saber agora Aqui? Ah, é o Autdorf, verdade A gente pegou a cidade ali Pode deixar crescimento por enquanto Porque a Autdorf ainda não está level 5 Então é importante deixar Ter crescimento Passo, turno Tem que pegar uma facção que possa recrutar 20 heróis Logo de começo Não existe isso aí não, mano Você acha que se existisse isso aí Ia ser balanceado na campanha? Nunca A máquina é montar um exército de heróis No primeiro turno E... Ser imbatível Cara, quantos exércitos estão vendo aqui? Ah, tá Bom, a parte boa é que Três deles estão em marcha Então a gente vai bater em três exércitos aí De graça Vamos lá, Império Mais uma briga Opa Acho que eles vão ter um péssimo dia O que atacou a gente é um exército mega pequeno Se estiver corretos aqui As partes pesadas do exército dele vai estar aqui Então os zumbis vêm pra cá Lamianas Não sei qual dos exércitos é esse aqui, mas... E aí, Isabela Ah, ah, ah Pera lá Ataca aqui Ataca aqui Ataca aqui Ataca aqui Ataca aqui 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 Mecanismo morto Posso jogar aqui no meio Todo o resto aqui E pode Pra vocês dois pegar aquele arco-leitor ali Vocês podem descer aqui O zumbizinho A janela dele já correu Tem aqui Tem aqui Os camaleiros de Sordent aqui Vamos tirar até corpo a corpo deles Aparentemente é esse exército aqui que tinha eles Levanta a voa aqui Levanta a voa aqui vocês 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 Ah, pera aí Segurei a emoção vocês aqui Pegasus Eu vou te ajudar do outro lado Lá Vou jogar uma cura nos pés Senão eles vão morrer Eles não estão levantando voo Como é que tá aí Contra o arco-leitor deles Eu vou A perda é morrer Lá Muita Muita Muitas 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 Caçadores Toda a vida deve acabar! As marcas de von Karstein Seu desejo? Que lindo! Que lindo! Que lindo! Agora serve! Vai pegar esse cara aqui General do império Ah, elas morrem Só que tem que bater doido Pra matar elas Mas elas morrem Acho que eles conseguem matar Os caçadores antes de morrer Estão quase correndo Talvez o corpo não pegue na brincadeira Mas tudo certo Pera, Deus Earth em marcha Os três A música não existe mais Acabou Bom, pode perseguir esse aqui Porque esse aqui que atacou a gente É o único que não está em marcha Eles só tinham duas unidades Aparentemente Ou não Esse aqui também era do exército? Não, é auto-reforço Vou terminar de matar esse general aqui Só pra... Sumir com o exército dele também Adoro minhas lamianas Adoro minhas lamianas Pronto Ah, se bem que tem os caras aqui ainda Quantos tem aqui? Um só? Tá bom Ok Beleza, sumiu todo mundo Olha que delícia de batalha E aqui vamos tentar fazer agora um cerco milagroso defensivo Que eu acho que não vai dar jeito nenhum Não, não vai dar pra fazer isso aqui Balesteiros rúnicos Barba longa Que não vai dar um couro em todo mundo Não vai nem tentar Não dá Não dá Deixa eles tomarem a cara aqui e rir de volta Cara e cara aí Não dá não, bicho Beleza, Gaminon Aí os Orcs aproveitou lá e fizeram o cerco, ó Tomara que eles ganhem Eu acho que a Bretonha tá brigando com os Guerreiros Femir, velho Porque ela tá em Norsk até agora, não tem ninguém lá além de ruína A única facção que tem lá com ruína são os Femir Ou seja, a Bretonha inteira tá desprotegida Praticamente Olha lá, estão mandando todo mundo lá pra cima, velho Essa cidade aqui é top, é o mapa customizado dela Tá, vamos nós de novo, Marimburgo Resolução automática, tudo a favor deles Nossa cara, não aguento mais isso Vamos lá tentar chutar de novo, Marimburgo E por favor Um de vocês vai em cada um Deixa os zumbis brincando aí Não, é um em cada, um em cada Aí, aí vem você ajudar aqui no general Porque se o general morrer tem penalidade de liderança pro outro E aí agora sim Com tudo que você atacar aqui no general ele vai correr com certeza Taca ele de todos os lados porque tem desvantagem Isso aí Agora é só rezar pra Nagashi pra dar certo Vamos lá Quase correu, sete de liderança Aí, foi Quase correu, sete de liderança Pô, bateu menos dezoito Já bem que eles não tem oração de batalha O general correu e ele correu, pronto Vamos ver se a gente consegue matar os dois aí Não é velho Eu duvido muito que os dois estão em montaria Não, o outro é em montaria Esse aqui está em montaria Bom, matar esse aqui eu já estou feliz Essa guarnição aqui é lendária contra herói Ih, já era, o cara deu o pinote Ah, é melhor ficar com pouca vida assim Que pelo menos Não vem resolução automática falando que a gente tem 5% de chance Vamos só machucar esse cara também Pra ele não substituir o cara do exército Pra ele ficar com pouquíssima vida eu encerro 666 Ele já vai passar da linha Nem vou precisar encerrar Pronto Acerrada, hein? E aí, Marimbur, cansou? Chega, tá bom? Que eu cansei Agora vai vir o Lupus matar aqui Que está sem exército também Provavelmente ataque porque está com canhão Então é suficiente Ou não, ok Cara que Hirn Não, cara que Hirn não, cara que Zifling Se preparando ali para nosso ataque, aparentemente Os Femir que a Bretonha está em guerra Estão vindo com o exército do outro lado do mundo Então até chegar lá a Bretonha já pegou várias cidades É, pode ser que vai ser de guerra com os trolls também Tá, engenheiro já ali Vários senhores mortos O cristal do outro capaceiro Um cristal da água pura E uma superfície Que treme com a maldição Uma lévola lançada pelo outro capaceiro Quais ser os mecanistas próximos sofrerão? Ok Shell Tamer, mata o cara aí A gente perdeu uma guarda da tumba inteira, ok Por favor, dá para recuperar aqui Por favor, dá para recuperar aqui Pode colocar agora Reposição Falta um ponto aqui E depois a gente tem que colocar para melhorar alguma infantaria sua No caso, as guardas da tumba Tudo morre Tudo morre Tudo morre Eu vou morrer E adeus Stalya Fácil assim Vou tentar pegar mais um beijo sangrento aqui Especialista E rapaz Tá com exaustão? Tá A gente tem o que fazer mesmo Eu não vou atrasar Acredito Isso deve ser importante Acredito Quem vamos destruir? O Necropolis se espera Eu vou O Necropolis se espera Mais Mais Tarei um muro agora Kill them Raise them Ciclinha Ciclinha O que é importante Cercador Confiante Vamos tomá-los debaixo da terra Não se preocupe tudo vai acabar logo Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco Ok Pode colocar a guarnição aqui A gente ganhou ouro Que é ótimo Pode tirar essa aqui Pode tirar essa aqui Ahm... Aqui agora Pode aumentar renda Sei lá Poxa vida Vocês pegaram tudo Vocês não são aliados nossos ainda Mas Acho que eu vou atacar vocês Se bem que a gente tem tratado né velho Eu preciso de muitas regiões do norte aqui Para pegar o herói lá Vamos quebrar os tratados com eles Não Ainda não dá Triste Confederação aqui impossível aparentemente Com esse aqui não Com esse aqui não Mas com o outro É Estreio Estreio Vampira Coloca defesa corpo a corpo E aqui também Expandre a torre Silvania Vamos lá fazer um cerco de Minenheim né Sim Vai ser feito Cidade mais importante da província aqui Para a gente controlar as rebeliões Av contar eles Aqui é sempre um pouquinho chato é atacar Mas Vamo lá Esse não dá Tem que esperar a torre Não temos agressor de circo esse exército Esse esquecido Que você quer Ent dévelop Estamos em acordo Aventơi Vamo lá Eles passarem o exército pro outro lado Ele promete pra atacar a gro謬 Garant Eu mato eles, levantando o sangue! Cuidem eles! Coisas interessantes aqui. Ah, o Castelo de Kakenfels é uma das DLCs do Vermintide. Legal. Vamos saber que era aqui. Põe aqui a fúria vermelha. Os vampiros são conhecidos por sua sede de sangue insaciável e voraz. Eles continuarão a exterminar seus inimigos até que estejam todos vencidos a seus pés ou convertidos a desmorte. Ah, não. Ah tá, por um momento eu achei que minha internet ia cair de novo. E o Heart, eu vou tentar colocar a guardação pra você, né? Pra parar esses ataques aí dos caras. Mas eu acho que a gente consegue acabar com eles agora. Se a gente vier... Aqui... O que eu acho que é o que eu acho que é muito importante. A gente vai ter que melhorar com o Rony ali que eu não quero perder a cidade. O Grung Zin te provavelmente eu perco. A próxima torna a gente pega o Karak Zipfling e fechou pra eles. Aqui... Tá aqui... Tá com a exaustão, não vai fazer nada. Tá, Bretonha... Quem é seus aliados? Todos que eu tô em guerra, basicamente. Assim que a gente resolver aquela treta ali em cima com o Karak Zipfling, a gente já pode declarar a Gain em vocês. Tem o Spectrum Molar aqui, perfeito. Tem o Osso de Espíritos? Tem duas. Tem o Teio... O Gabriel vai ficar um tempinho recuperando o Exército? Sem problemas. O Shard loud tear tá fazendo o Cercle, segura aí. Gárgula já mexi. Esse aqui... Acho que eu até posso tirar você daqui já, hein? Se bem que a ordem pro lugar ainda tá bem ruim. Acho que eu vou aumentar mais 200 da renda. Vamos fazer isso aí pra dar uma força. O herói que não se moveu não vai se mover. E acho que é isso. Tem alguém que resiste botar pontos no sub-level? Não, tá safe. Mais espectros aqui eu não consigo pegar não, né? Espectros reis? Não, 5 de 5. É, eu não sei como é que eu vou pegar ali a cidade de Kislev, velho. Podia comprar. Quanto será que eles estão cobrando pra comprar? Deixa eu ver... Detriumvarat, o nome da facção. 16 mil. É o que eu ganho por turno, basicamente. Aí eu conseguiria ir o que eu preciso. Só preciso de uma cidade mesmo e eles nem estão usando ela. Eles estão lá pro norte, então... Não vai fazer falta, não. Eu vou comprar deles. Assim eu não preciso quebrar meus tratados à toa. Tá, a galera de Miriam Higgs atacar a gente aqui. Então vamos lá. Aí tem dois exércitos. O outro tá um lixo, mas esse aqui... Preocupante. Vamos lá. Tenho uma ideia. Eles vão vim daqui. Deixa os zumbis aqui, ó. Extremamente expostos. Certo? Todo mundo sabe que eles estão aqui. Junto com as carruagens. Aí a gente coloca aqui as vampiras... Escondidas no mato. Novo da noite. Vampire. Ok, é só sair correndo pra cima deles depois. Provavelmente eles vão esperar os reforços. Eles não vão querer ir pra cima da gente agora. At once. Swiftly. Hmm, se a gente tiver... Tipo aqui... Se esconder mais aqui na frente. Se a Tops desse pra uma floresta aqui, aí você dava a volta inteira no mapa sem saber. Esses aqui são de alabarda? Não, cavador do império. Então não tem semigrifo aqui. Tá. Eu preferi atacar dentro da cidade por causa da nossa vantagem aérea aqui. Mas, como não deu, fazer o que? Vamos invocando os zumbis no mato aqui. Porque ele já aparece escondido. Assim vai chover os zumbis nem vão saber o que tá acontecendo. Tem um morteiro ali? Vamos pro outro lado. Semigrifo de alabarda vindo aí. Vampire. Se fodeu o parceiro. Ah, não vai dar pra pegar. Ah, não vai dar assim. Eles viram pra terra, gente. At once. Swiftly. Find me if you dare. Vem aqui rapidinho. Vem aqui rapidinho você, só pra invocar mais zumbis aqui. Vem aqui rapidinho você, só pra invocar mais zumbis aqui. Não, cumprindo com mim! Vai, todo mundo naquele morteiro lá velho. Seu tempo chegou! Vem! Tem dois? Caraca, os caras estão lotados da maquinária! Fora Isabela! Fora Isabela! Ok, um mecanismo morto cai dando suporte para os nossos zumbis ma... Eu estou tendo até o fim do seu momento sua vida só vai acabar! Toda a vida precisa acabar! Boa Danielle! Meu zumbi renomado, mas tudo bem. E aí, já acabou os dois. Só tem um. Se meu general não ficar preso seria ótimo. Tá, correu. Vambora pra cá. Estão atirando para aqueles mortos. Curso de anos. Rápido, em uma vez. Rápido, para todos. Pega esse mago aqui. Vem pra cá. É você, sai daqui. Tá brigando com três montantes ao mesmo tempo. Caraca, não consigo tirar meu general. Dá licença. Rápido,ichting. Rápido. Rápido, Each, Yes! Rápido. Rápido, em uma vez. Rápido. A A begins residence nos will join. Nós vamos nos ajudar! Obrigado! Obrigado! Estou em seu trago! Vampiro! Minhas fangas crescem claras! Muita para o vivo! Abraça os mortos! Vem! Coloca os zumbis para nos ajudar! Temos o meu desejo! Todos os rituais nos carregam! Vem! Quero! Vem! Vem! Lá! Vem! 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 Escreverá! Nós somos imortais! Acabou a batalha! Muito bom! Percegue o máximo que ainda tem a batalha contra a guarnição Vampire! Toda a vida deve acabar! Respeita a minha história, seu imundice! Como inevitável como morte! Como inevitável como morte! Para sumir de vez! É fácil? Não foi! Mas no detalhe a gente ganhou! Vamos ver! Essa espingardeira aqui eu tenho certeza que estou na guarnição! Dois calores de império já sumiu! Montante tem cinco aqui com certeza vai sumir também! Só tem dois agora! Vou pegar as espadachinhas aqui porque eu não tenho certeza se o cara veio em marcha da gente! Mas ainda bem que deu para salvar aquela vampira aqui que está com 18 de vida! E o Mecriso Morto que também foi quase para vala! Chegaram muito perto de morrer! Três... Dois... Tá bom! Tchau! Tchau!